Paris Filmes apresenta o maior lançamento... Vai daí, locutor dos infernos! Como é um filme sobre internet? Achamos melhor a gente apresentar o filme! E aí, pessoal, tudo bem? Galera tão online aqui? Uma historinha lucicrase que se porta num evento de blogueiros doidinhos da internet! É claro! Que vai dar merda! WebNight, a balada da web com DJ Fefo. Cara, além de YouTuber é DJ. Eu aposto que é os Big Brother também, né? Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera dos que? Cadê a galera do LinkedIn? Uhul! Tem pegação! Não. Tem um campeonato de Street Fight no filme! Um sequestro! Ah, mas também é um filme com muita ação! Acordou com ela? Você tá vivo, mano! Vem comigo, vem comigo! Sai daí, Raul Gil! E no programa anterior, quem ficasse mais tempo com o gelo na cueca ganharia um Playstation 4, quem mata? Por que nesse filme tem esse chumento virando um saco de gelo dentro da cueca? Como é que é o seu nome, querido? É o mesmo nome do meu pai. Tá bem o seu pai, querido? Não, se suicidou. Opa! E o filme tem esse elenco de grandes estrelas vagabundas da internet? Que bosta! Júlio Costello! Eu sou osasco, porra! Felipe Castanhari! Tainara Oxê! Seu Pete! Christian Segredo! Custa Stockler! Só faço bosta! Parte dos Reis! Sir Sepola do Fu! Gabi Lopes! Ted! Youtubers da Terceira Idade! Eu sou um cuzão mesmo! Flogueiros mais influentes da Internet Nacional! Não fosse o Brioco! Onde é que você estaria trabalhando hoje? Assistente de palco do auge! Olha o clipe da festinha! Galera, hora do pancadão, vamo lá! Hoje é dia de maldade! Hoje é dia de maldade! A senhora não tá sabendo de nada? Eu não! Então por que a senhora veio? Porque me deram mil reais! Internet ofender! Hoje é dia de... Aí, o senhor é quem? Como assim quem é o senhor? O senhor é o mais bafônico de todos os tempos! Lacrador master! Deus! Bebe no cinema! Hoje para a nossa alegria! Tchau! 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 Tchau!